Olhe bem essas imagens. Esse é o bairro Vila Jayara, onde está surgindo o primeiro MRV de Anápolis, o Arcos do Campo. É um super condomínio fechado, perto do Parque Jayara e do Jayara Shopping, supermercados, colégio e faculdade, com fácil acesso pela Avenida Fernando Costa e outras importantes vias da região. As obras estão aceleradas e muito em breve você e sua família já vão poder curtir aqui o jeito todo novo de viver que a MRV trouxe para Anápolis. E isso inclui lazer completo para a família toda se divertir, o conforto do elevador e a economia da energia solar. Além de Wi-Fi, tomadas USB, bikes compartilhadas, pomar e segurança monitorada por câmeras, entre várias outras inovações que deixam seu dia a dia mais leve, prático e sustentável. E tudo isso com o ITBI Registro Grátis. Gostou? Então clique aqui agora e fale com nossos corredores. Com a MRV você pode mais do que imagina. E aí